Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje iremos dar continuidade a nossa primeira empreitada de criação de jogos de verdade Um projeto modesto, um game mobile no estilo Runner com elementos de combate que está sendo feito com muito carinho com o estúdio Aurecas No último vídeo nós decidimos o título do game e fizemos um logo bonitono para ele, além de vários conceitos dos vilões novos e do cenário E agora está na hora de transformar aqueles rabiscos do fundo do jogo em algo que realmente será utilizado dentro do jogo O que vai fazer com que isso realmente funcione é o tal do efeito parallax, que é aquela forma de simular profundidade com imagens 2D Você faz com que os elementos mais ao fundo se movimentem em uma velocidade menor em relação aos da frente E é uma ilusão muito legal, que realmente simula ali a profundidade, parece que as coisas estão mais próximas ou mais distantes De acordo com a velocidade que elas se movem, que é logicamente algo que acontece no mundo real Se você for ver as montanhas ficam muito paradas, enquanto que as placas de trânsito vão voando na sua frente É uma ilusão muito utilizada também em animação tradicional Um exemplo que eu gosto muito é como isso funciona em Akira Cada sensação de velocidade e dinamismo que você dá para imagens que em teoria não tem animação nenhuma nelas São prédios ali um do lado do outro, mas que realmente tem uma impressão de movimento de câmera e de coisas legais acontecendo Porém pessoal, nesta empreitada gamística eu conto com uma grande vantagem Que me faz ser muito mais veloz e errar muito menos É praticamente galera, um super poder Um segredo que me faz acertar bastante nesse projeto É o segredo que eu quero compartilhar com vocês O motivo de eu conseguir ser mais preciso e ter feito esse cenário com pouquíssimos empecilhos Indo de uma forma direta e resolvendo o problema logo de cara É que eu já fiz um que deu errado antes O incrível poder da experiência pessoal De já ter visto onde pode ter problemas e estar ciente do que pode ser melhorado Muitos de vocês provavelmente lembram do primeiro teste que eu fiz com esse cenário aqui Em preto e branco Com o morango ainda que estava ali sem se mover nem nada do gênero Aqui eu descobri muitas coisas interessantes sobre o tiling Que é quando as imagens podem ser colocadas em sequência Uma na frente da outra Sem que a divisão entre elas seja perceptível Então parece que é uma coisa só E eu apliquei muito disso aqui Uma das coisas que eu ainda não fazia ideia de como fazer de verdade Era como que essas pontas se conectassem E eu tive que descobrir tudo isso nesse exemplo preto e branco A minha estratégia na época foi a mesma que eu utilizei aqui Mas dessa vez eu já sabia o que precisava ser feito É cortar a imagem no meio Separar os lados e arrumar a bagunça que ficou ali no meio Assim eu tenho certeza de que as novas bordas vão se conectar Porque elas já estavam juntas na primeira vez que eu desenhei Então aquele meio se divide E o novo meio que eram as bordas antigas Vão ser ali arrumadinhas Então existe uma arrumação, você não faz certo de primeira Mas é uma estratégia E ir com uma estratégia é fundamental Você tem de fato uma maneira pra seguir Pra chegar no seu resultado Ter um planejamento ali Mesmo que mínimo Sobre qual é o processo E eu fiz isso pra quase todos esses elementos Que vão ser repetidos As árvores, o céu, o chão E um dos erros do meu primeiro projeto Que foi uma grande preocupação minha dessa vez Era garantir uma margem Eu tenho mais área pintada Do que eu preciso de verdade Porque podem haver situações Em que essa rebarba de arte aí vai ser muito útil Uma situação, por exemplo, era o caso do pulo Pois se a câmera nesse meu teste Acompanha o personagem verticalmente também Não tem mais cenário pra cima E era o que acontecia no antigo E dessa vez não vai acontecer isso Então eu fiz bastante espaço pra cima E até mesmo pra baixo Porque uma coisa que eu tô imaginando É que o jogo possa ser configurado Pra ser um pouco mais Com zoom um pouco maior Ou um pouco menor Você possa ver um pouco mais de perto Ou um pouco mais de longe Eu vi alguns jogos fazendo isso E eu falei Hum, eu gostaria de que isso pudesse ser possível E a única maneira disso ser possível É que o meu cenário seja expansivo o suficiente Pra ser visto mais de longe Ou pra que a câmera possa acompanhar Outros momentos dele aí Então eu fiz bem mais alto Do que no antigo Isso pode ser um pouco ruim No sentido de que as imagens Que estarão sendo carregadas no jogo Vão, né Não ser utilizadas o tempo inteiro E isso pode deixar o jogo Pesado de forma desnecessária Porém Se eu tenho imagens muito sobrando Se eu tenho muita coisa ali É só reduzir Pelo menos com a minha experiência Até o momento Pessoal Descartar É sempre menos trabalhoso Do que retrabalhar Pra expandir uma imagem Que deveria ter sido maior no começo Você tem menos problemas Pra cortar Do que pra inventar continuações Um outro aprendizado Que eu tive com o projeto anterior Era que eu criei camadas Demais Era simplesmente muita coisa Que não precisava estar separada Tinha um chão Tinha um mato Tinha um chão da frente Tinha um fundo O fundo O fundo 2 O fundo 3 As bordinhas Era tudo separado E muitas vezes Eram objetos Que de tão próximos Deveriam realmente estar se movendo Na mesma velocidade Então não fazia sentido Nesse esquema aqui do Parallax Somente o que vai se mover Em velocidade diferente Precisa estar separado E você não precisa fazer isso Com cada dimensão Você pode escolher ali Algumas outras coisas Então eu fui de praticamente 14 camadas Pra 7 camadas Quase pela metade O que eu tenho certeza Vai ajudar muito Na hora do jogo rodar melhor E considerando que ainda haverão Inimigos Itens E muita coisa Rolando nesse cenário Faz sentido Tentar diminuir E reduzir isso também Dicas lógico Do pessoal da Horecas Que tá me ajudando ali A produzir esse game Né galera Eu vou realmente Me focar Na parte visual Na parte de ideias E eles são os caras ali Que tão realmente Com todo esse ponto técnico Que é Assim O que tá me conferindo Excelentes experiências Pra aprender E pra ver Como é que as coisas Funcionam Né Eu acho que isso é muito legal Esse projeto pra mim Especialmente É um grande momento De aprendizado Que eu vou Com certeza utilizar Pra tudo que eu for fazer No próximo Outra coisa que eu me preocupei Com esse cenário aqui Era que os elementos Precisavam não ser tão chamativos Né A ponto de parecer Com algo que poderia Haver interação Eu fiz um teste ali Com os cogumenos Mais coloridos no momento Mas eu senti que isso Iria distrair demais Né Iria chamar a atenção Mais pro fundo Do que pros elementos Que vão estar ali no meio Na frente da tela O que vai ser realmente O que você vai coletar Bater Quebrar Pular Desviar E todas essas coisas Além disso Eu coloquei também Um leve clareamento De todos os elementos Que estão ali Imediatamente atrás Dos personagens Dessa área mais Ocupada da cena Pra que realmente Haja esse contraste E os elementos do game Não fiquem perdidos No meio do cenário Logicamente É ainda preciso Que eles conversem E que pareçam integrados Né Mas isso é algo Que esse teste aí Me ajudou muito Ver como é que funciona E logicamente Se ainda não apareceu Eu vou adicionar Vilõezinhos E o morango Dando um soco Ali que nem tinha Num outro conceito Só pra ver O que que tá acontecendo Galera Esse vídeo aqui São mais de 6 horas De trabalho aí Tentando criar Cada um desses elementos E ver como tudo isso funciona E tentar fazer O máximo possível Pra que tudo consiga Ser aplicado no jogo De forma mais direta E eu tenho certeza Que muito mais horas Serão necessárias Pra terminar esse game Mas eu posso garantir Que são horas Que vão ser muito bem usadas Que vão valer a pena Que esse primeiro projeto De jogo do canal Vai ser só o início De muitas coisas legais Que a gente vai produzir Aqui ainda Guilherme Sobre o seu segredo secreto Pra não errar É ser errar antes Então não adianta nada Você não tá me poupando Tempo nenhum Eu não tô Né Se eu não errar Eu tenho que errar Então eu tô errando Eu concordo Mas é por isso Que eu estou aqui Pra errar por vocês Pra poder dar essas dicas E sinceramente Falar tudo que eu falei Aqui no vídeo Foi porque eu errei antes Então eu espero Que eu seja Essa fonte de experiências Aqui Pra que eu pise na bola Antes de você Pra que você não tenha Que fazer aquilo Que eu fiz Então acho que A ideia dos cursos Também de tudo isso É muito disso Pra que você não tenha Que trilhar o mesmo caminho Que o meu Que foi uma loucura Eu espero poder Passar aqui ó Pum É assim que eu gostaria De ter aprendido É assim que eu acho Que vai dar certo pra você E um desses elementos Pessoal Que eu já errei muito Na minha vida Quase sete anos errando É a parte do 3D Que vai haver nesse jogo ainda E fica ligado Que no próximo vídeo Dessa série Será sobre a criação Do morangão Do Barry É em 3D Porque ele será feito em 3D A gente precisa fazer ele Ele vai ficar uma belezura E falando em 3D Pessoal O lançamento do curso De personagens No Blender Com o Sebastian Cavazzoli Está muito próximo Era pra julho E nós estamos em julho Então falta basicamente Uma semana Então se você quer Já começar Mandando ver Sem ter que errar Onde eu errei Já se inscreve No link aqui na descrição Pra garantir o seu descontão De lançamento Durante essa semana aqui Vai ter muita novidade Sobre isso vindo Então fica esperto Que tem bastante 3D Em breve aqui no canal E esse é o nosso cenário oficial Para Strongberry Versus Zombberries Guilherme vai ter outros cenários No jogo Eu quero muito que tenha Mas isso vai ter que vir Ali numa atualização Depois A gente está pensando Realmente pessoal Em fazer Qual é que é a versão Mais enxuta do game Que a gente consegue fazer Onde tudo está funcionando Belezinha E muito legal Então essa vai ser A primeira versão do game E eu tenho certeza Que vão ter adições Aí e outras coisas Que já está sendo preparado Vai ficar muito maneiro Então fica ligero Se você é novo Já se inscreve aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo galera Muito obrigado Valeu e falou Tchau Tchau Tchau